E aí pessoal hoje eu trago para vocês mais um jogo novo que tá sendo desenvolvido aí para o nosso querido Mega Drive eu estou falando do Zabu né que é um jogo de beat and up que a galera aí tá desenvolvendo essa é uma demo desse ano a 2023 como você pode ver embaixo a data é no final do da demonstração aqui do vídeo né que eu vou mostrar como é que tá aí eu vou mostrar também para vocês como fazer para baixar essa versão beta né digamos assim a gente vai em options aqui nas opções dificuldade e tal áudio controle eu vou botar no normal os controles tem a série como ela é uma versão de teste galera ela tem poucas coisas né tá até sem som eu vou botar uma música aí para vocês verem no no caso são quatro personagens se isso aqui a mulher parem aqui não vai tá aí e o louro aqui vou fazer o teste primeiro com ele aqui a gente só pode escolher dois e vamos lá galera o botão do pulo dá um soco também é normal a galera tá na pelas a situação de mim e o gráfico bem legal galera e aí tá Você botar dois pra frente e o soco ele dá um poder né, não estou empolgado ainda Esse cara que é o parceiro que eu acho que é o luto contra ele Opa acertei ele Olha o meu amigão Vem pra cima Malandro Morri O bi só pulando direto E agora galera vamos testar aqui com o outro player Vou escolher esse cara aqui né Vamos lá Dois pra frente ele dá um poder também A pixel art tá bem legal Muito interessante Corrado demais Esqueci de dizer galera, como não tem som e música de fundo eu vou deixar na edição Vou botar uma musiquinha aí pra gente pra ficar mais divertido beleza Acho que de algum jogo Aí qualquer de briga de rua O chefe é ele mesmo E aí só ele que acertei em mim desídei pelo meu sapo Olha lá também Eita Morri Morri duas vezes pra ele Galera agora eu vou mostrar pra vocês aqui como é que você faz pra baixar essa demo E mostrar também E mostrar também o lugar né A página do pessoal que tá desenvolvendo Vou dar um corte aqui no vídeo e já apareço lá na parte Bom pessoal aqui a gente já tá na página né Na página do pessoal aqui Que fez Que está fazendo esse Essa versão né Digamos assim esse jogo novo pra Mega Drive Você pode baixar aqui Você tá vendo aqui onde eu tô clicando na ROM É que Provavelmente é pra jogar online Pra seguir o Twitter, YouTube e o blog dos caras E é isso galera Deixa eu ver aqui se eu consigo traduzir pra português aqui Pronto Vamos ler aqui o que é que tem nas informações aqui Zabu é um jogo bit end up Side scrolling Em desenvolvimento para o SEGA Mega Drive Genesis É uma reinicialização do projeto Esse projeto aqui né E é feito com SGDK Tem a demonstração né O cara baixar ROM E é isso aí Interessados em nosso projeto de jogo Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco Tá aqui o contato dos caras E é isso galera Foi um videozinho rápido Se você não for inscrito se inscreva no canal Deixa aquele like Qualquer coisinha aí Se tiver alguma informação a mais do jogo eu trago pra vocês E até a próxima Falou!